Fala galera, o que que fala com vocês é Wesley Valadão, seja sempre bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu espero que todos vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevem no meu canal, por enquanto 595 inscritos, ok? Galera, eu vou jogar, vou tentar jogar o modo online do Technical Fighters, claro que eu já joguei em transmissão ao vivo na madrugada de hoje, mas simplesmente não tive visualização, nada, só eu assistindo, eu acho. Mas assim, eu estava tentando transmitir hoje, depois da madrugada, a tarde de hoje, e simplesmente do nada, assim, ocorreu problema de conexão, tipo, problema de transmitir o jogo, tipo, teve um momento que chegou a só transmitir o áudio, só minha comunicação e não o jogo, certo? Então, eu resolvi aqui gravar, só gravar mesmo o gameplay, acho que é questão da internet, eu desativei a internet aqui e liguei de novo, mas no momento eu estou gravando, então, daqui a pouco eu vou encerrar o gameplay, porque eu assisti o jogo de Santos e Corinthians, quer dizer, Corinthians e Santos, Mas eu vou jogar aqui partida casual aqui para ver se eu vou conseguir jogar online, ok? Velocidade de conexão, eu vou colocar qualquer uma, ranking dos adversários, Para quem quiser jogar o Tenko Fighters XV, precisa do Playstation 4, ou Playstation 5, ou acho que só para os dois consoles, eu acho, não sei, para os dois videogames, então eu não sei exatamente, Então, eu vou começar, eu vou com esses personagens aqui, né, tem como alterar, não tem? Esses personagens aqui, eu vou buscar, Tem como alterar, tem como alterar, sim, é, os personagens, é, só ir no botão, options, no botão, que antes era start, aí tem como alterar os personagens, como trio, ou como, um por um, sabe? Não, não luta um por um, sabe? Mas tem como selecionar três personagens, mas um de cada vez, também, ou, ou uma de uma vez. Vamos ver aqui, eu joguei de madrugada, bicho, eu já enfrentei um, já enfrentei um viciado aí, é, um viciado, uma viciada, sei lá, ainda, e eu fiquei até surpreso, Jogando com a Dolores, porque, tipo, a Dolores, não sei se ela, já era do Technical Fighters 3 ou 14, mas se é uma personagem, é, nova, assim, do Technical Fighters 15, Então, eu tô meio surpreso, surpreso, porque, tipo, dá vários combos. Vamos ver esse aqui, que eu vou, vamos ver se eu vou se dar bem, então. Aqui só tem na demo, é o que? Oito personagens. É, pra quem sabe, jogar com o Yashiro, com o Yashiro, por exemplo, simplesmente é meio, meio, assim, Pra quem vê o Yashiro, assim, pra quem, pra quem vê o Yashiro, assim, acho que é um lutador ruim, assim, sabe, mas não. O Yashiro, ele não tem poder, não tem magia, não tem nada, ele é seco, vamos falar assim, aparentemente. Eita porra! Você viu, você viu? Parece que ela se transformou, ela tá possuída, tá vendo? Virou... Uma impressão minha. Nossa, cara! É, eu sei que é meio ruim, cara, ficar no macetinho, assim, filho da mãe. Queria fazer uns combos doidos aqui, bicho. Nossa, charme, tá uma charme mesmo, hein. Tava distante pra, pra atingir ela. Eu não sei jogar com a Yashiro, não, muito bem, não. Mas, tem que... Lutar com ela aqui. Lutar com ela, o player 1 tem a vitória em suas mãos. Eu acho que esse... O TKF modernos... Talvez nem supera os TKF anteriores, 97... 98, 99... Eu sou um dos fãs, eu sou um dos... O TKF, pra mim, é um dos jogos favoritos, sabe? Tá meio que travando, eu acho que é a conexão, né? É a conexão de internet, chave. Tem um canal aí, chamado Clube da Luta, que tá transmitindo... Tem Go Fighters aí, até amanhã. Até hoje, quer dizer. Até meia-noite, por aí. É porque esse jogo aqui é... Eita, pega. Se eu fosse... Se eu fosse fazer o Rari Ogin no triângulo aqui... Não vai vir. Quando alguém joga, quando estou enfrentando alguém, assim mesmo, realmente, um jogador... Provavelmente, assim, é difícil de atingir o especial no outro. Dependendo da distância, assim. Porque o jogador já está esperto, né? O jogador já está esperto. Então, o fim de partida aqui... Certo. Menu principal. Poderia fazer a busca aqui logo, não? Vou... Partida casual, daqui a pouco, vou começar o jogo de Santos e Corinthians. Vou fazer a última partida aqui, então. É... No botão Options, eu estou no Playstation 5. Eu estou no PS5. E... Para quem está em dúvida, na partida casual, para quem quiser selecionar o personagem, é só ir em configurações... É, configurações de luta, né? Então, é só ir no botão Options, que era o botão Start. E eu posso vir aqui, equipes registradas, a lista. Eu posso selecionar um trio ou coisa do tipo. Sabe? Então... Posso selecionar um estágio. É, acho que aqui não tem como selecionar um por um, não. Acho que é tipo... É tipo um trio já pré-selecionado. Parece. Ah, não. Não tem como sim, ó. É, em personagens registrados, então. Então, galera. É por aqui, galera. Então, vou se enrolar a ação aqui. Vamos ver se tem algum imponente aí. Vamos ver se, na partida casual, eu já encontrei Killio-Kan. Parece que indica o nível, né? O nível do jogador. Estou em nível 1 também. Ah, não tenho muita certeza se eu vou comprar o FIFA. O FIFA, não. Estou jogando muito o FIFA e... Estou falando nem do Tingle Fighter, mas, assim... Eu nem sei se eu vou comprar o Tingle Fighter XV, quando eu lançar o completo. É, parece que não é tão bom, não, ele, viu? Nossa, mano. Dá uma falha, assim, ó. Na Haryoog, sabe? Não é o controle, não. Não é possível, né? Tem que saber dar o Haryoog aqui, mano. Ele não sabe defender. Eu sei que ele tinha me atingido. A Sherm é uma tentação. Não vou nem falar do que eu estou vendo ali, bicho. Eu só estou com um especial. Eu preciso entrar com dois. É, conforme você vai batendo, atacando no personagem, no oponente, assim... Simplesmente vai enchendo o especial, né? No Tingle Fighter, acho que é 98, 99, 97, 96 também. É, simplic... É, simplic... Caramba! Porque como encher o especial, aqui, no caso, é... Você tem que atacar, eu acho, ou não. Quer dizer, atacar... É, atacar... E... Ou se não, fazer uma magia, por exemplo. Que nem agora. Ele enche um pouquinho. Você está fazendo eu gostar do jogo. Os dois... Deu drop pela primeira vez. Pela primeira vez jogando Tingle Fighter 15, a demo. Pela primeira vez, deu drop jogando a demo de Tingle Fighter 15, aí. É... Para quem quiser jogar a demo de Tingle Fighter 15, hoje mesmo, tem que correr logo, eu acho. Porque eu acho que é só até hoje. Eu não vi nenhuma notícia se era até hoje. Mas eu soube que na live lá do... No canal chamado Clube da Luta. Que... Que vai até hoje, eu acho. Sabemos. Me possibilitei para ir dar especial. Eu vou vencer, né? Provavelmente. Quer dar um Haryogi, efetuar, então... É isso aí, galera. Vou ver se depois faço uns gameplays de novo Tingle Fighter, aproveitar que a demo talvez é só até hoje. Então é isso. Um fim da partida aqui. E outra, galera. É... Para quem não sabe, um Super A, eu consegui encontrar o oponente aqui no FIFA, no Tingle Fighter, aí aparece no menu de usuário. Então, já que é Playstation, então tem como se adicionar o jogador na Playstation, certo? Então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Por enquanto, 595 inscritos estão assistindo o jogo aqui, Santos e Corinthians, ou Corinthians e Santos. Então, até a próxima.